A todo esse mundo dedico minha gratidão Tudo que me foi dado entrega o meu coração A devoção foi o que fez a minha força tamanha Buscando a paz do espírito através do Nibara Presidente da associação, Isaac Netero A idade nunca foi limitação Eu amei mais forte o mundo inteiro Vem de vida com as artes marciais Em forma de gratidão até alcançar a paz E a paz de iria, praticando 10 mil só Com o passar dos anos, isso se tornou pouco O tempo restante devolvi em oração E do meu espírito retiro impureza E o que ultrapassa a velocidade do som Alcança a iluminação sendo um só pra natureza Organizando exame, randem busca de caçadores Com que lua se torna em um impaciente uma vez Um teste rápido sempre, só pegar a bola Tão novos eu consigo ver potencial em vocês Uma nova ameaça na região distante As homigas continuam em evolução constante Eu sinto que uma guerra então se aproxima Mais humanos são superiores da sub-liga Eu sou aquele que lidera associações da terra O ataque começa no palácio real Olhem pro céu e vejam chuva de dragões dourados Não se empolgue em ver o seu tal rei ameaçado Achou mesmo que quem preparou aqui eu viria Cê fez uma péssima jogada, pequena Flumiga Com este meia raça humana, afinal de contas cê não sabe Nem mesmo quem você é É você mesmo é um rei que não sabe seu próprio nome Iluminada e grandiosa, o tamanho da minha fé Saiba que eu só direi Qual é o seu nome se me derrotar Não me julgue pela idade, humana prevalece Materializando o meu nome, vejo um verdadeiro pudar Humanos e formigas não podem coexistir Mas apesar de tudo eu me sinto grá Temos destinos de luta com você até o fim Os humanos são cairnão Tão facilmente assim, tão facilmente assim Não pense que a luta acabou, o mundo vai sangrar Vamos que derrote que seu nome eu revés O estímulo, o tamanho da minha fé Não me impedirá de orar Vão, 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 zero Tão próximo do fim Aceito minha morte sem nenhum externo O que foi eu não entendi É a primeira vez que o tal ressente medo O seu erro sempre foi Os humanos subestimar Sem saber o potencial Que um dia podemos chegar A luz vai florescer Vem, 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 eu encontro você É só aquele que lidera a associação até No ar dos poderos, o que vocês virão ver No ar dos poderos, o rei de a gratidão que emara Porque não é que seria o potencial ilimitado Pra salvar Só vem a reina em frente dessa batalha É só inabalável como um Buda A soma da lidera Formiga seu oblitero Sou no externo Que a fé é minha Não quero